Boa tarde, o Botafogo se perdeu do Botafogo momentaneamente no jogo contra o operário, porque definitivamente aquele time não é o Botafogo que a gente está acostumado a ver. É, realmente a gente não fez uma boa partida, muitos jogadores não tiveram no seu dia normal. E serve de alerta para a gente, serve de atenção para a gente, para a gente saber que tem que dar um pouquinho a mais. A gente perdeu também que está tudo errado, a gente perdeu para uma equipe que não perdeu lá ainda esse ano. Mas realmente, definitivamente a gente sabe que a gente não fez uma boa partida, porque a gente não estava dentro do nosso normal. E o operário foi melhor do que a gente e mereceu a vitória. Yuri, nesse campeonato pela primeira vez o Botafogo foi derrotado. Qual foi o sentimento do grupo? Qual foi, vamos dizer assim, o índice de abatimento da equipe em função dessa derrota? Não só pela derrota, mas como ela aconteceu, né? Como você mesmo acabou de dizer, faltou alguma coisa lá para o Botafogo, pelo menos se ampliar a equipe do operário. Qual que foi aí o índice de abatimento do grupo com relação a essa derrota? Eu acho que a gente tem que sentir a derrota, eu acho que o Atlético tem que sentir a derrota, eu acho que a gente tem que sofrer a derrota, mas até certo ponto, não podendo ficar de luto porque perdemos o jogo. É um sentimento de angústia porque a gente sabe que pode dar mais, sabia que seria um jogo difícil. A gente foi alertado pelo poder da bola aérea do operário, não só a bola parada, mas a bola aérea. E o índice de abatimento tem que ser ali depois do jogo, um, dois dias ali remoendo a derrota para não acontecer de novo. Tem aquela história do Marco Jordan que quando não foi afastado da escola, entrou no quarto, sofreu e nunca mais sofreu. Então acho que a gente tem que usar isso como exemplo, tem que sentir a derrota porque a equipe do Botafogo, acho que o pior do que é derrota é a atuação que a gente teve, que não foi boa, mas a gente vai dar a volta por cima essa semana aí, não podendo ficar abatido porque já tem um próximo jogo muito importante contra o Ipiranga e a gente tem 12 pontos, faltando dois jogos para acabar o primeiro turno. Um jogo fora, um jogo em casa, então estamos bem no campeonato. Até falando disso mesmo, Yuri, boa tarde, desculpa. Quando você fala que vocês estão com 12 pontos, faltando dois jogos, são seis pontos em jogo e todo mundo muito pertinho ali ainda, tudo um pouco embolado ainda. Seria, vocês veem esses dois jogos, isso falando só no término do primeiro turno, como uma possibilidade de de repente conquistar uma gordurinha, abrir uma vantagenzinha, porque é importante isso quando você pensa e projeta um segundo turno para encaminhar uma classificação. Com certeza, a gente, eu acho que mais importante do que adquirir essa gordura agora é a gente chegar bem no final ali, no segundo turno, mas eu acho que é importante ter essa gordura, mas a nossa equipe tem potencial para crescer ainda mais individualmente e coletivamente. Acho que a gente foi um grande aprendizado esse jogo contra o Operário. Esse jogo aí, realmente, para quem ainda não conhecia a Série C, ficou conhecendo. A gente teve uma viagem desgastante para a ponta grossa e tivemos um jogo muito difícil. E agora temos mais uma viagem também, que é longe, que é desgastante. Temos um jogo em casa que não está tão bem, então são seis pontos. Nos últimos anos aí as equipes, o quarto lugar está classificando com 26 pontos para garantir matematicamente. Então, a gente tem quase a metade disso, faltando seis ainda. Mas a gente sabe que não podemos apegar a esses números também. Acho que a gente tem que se apegar, temos que se apegar às nossas atuações. A derrota ou a vitória faz parte, mas o que a gente não pode é oscilar de ter boas atuações e más atuações. Acho que a gente estava vindo a manter uma regularidade boa e acabou agora que fomos derrotados e não tivemos uma grande atuação. É uma pergunta simples, mas, contraditoriamente, ela se forma complexa porque envolve interferência no trabalho do treinador. Então, eu queria deixar na pergunta muito claro que não há a intenção de qualquer comentário sobre o trabalho do Léo Condé nem nada disso. Mas eu gostaria de saber, dentro de campo, o treinador ali na beirada consegue contribuir, mas muito pouco para o jogo. A responsabilidade é mais dos jogadores mesmo. Então, ao perceber que um modelo tático, uma forma de jogar não está dando certo, qual a autonomia que vocês lá dentro têm de mudar circunstancialmente aquilo que foi pré-determinado nos treinos e determinado pelo treinador, vendo que não está dando certo? Esse caso do operário, houve uma mudança tática, houve uma mudança nominal de atleta, de posição, etc. E as coisas não deram muito certo. E a gente não conseguiu ver de fora a reação de vocês lá dentro. Ele falou, opa, espera um pouquinho, está errado. Vamos consertar aqui, ali, ali. Falta essa liderança, falta essa autonomia, ou isso é o topiano do futebol? Não, acho que o professor Léo, ele nos dá autonomia para isso. Acho que o importante é todo mundo se sentir bem dentro de campo. A gente até tentou, eu conversei com o Jamie, o Jamie conversou comigo antes de tentar sair um pouco de trás, tentar segurar a bola um pouco na frente, mas às vezes não acontece, não dá. Você tenta ali ter um outro tipo de mudar. Não digo nem mudar uma situação tática, mas mudar algum argumento ali, um posicionamento, mas às vezes não dá. Você tenta, você tenta fazer uma leitura do jogo dentro do campo, mas, realmente, às vezes, é difícil, porque o Operário fez uma grande partida. Eu acho que não tinha feito mais uma partida dessa durante a Série C. Eu acho que a derrota que eles tiveram para o Cuiabá também, eu acho que eles se prepararam muito bem para jogar contra o Botafogo. Todas as equipes que melhoraram contra o Botafogo se fortalecem bem durante a semana, então a gente precisa assimilar isso, que o jogo contra o Botafogo para eles é o mais importante. A gente precisa assumir essa responsabilidade. E eu acho que o professor Léo dá essa autonomia para a gente. Ele mesmo fala que, às vezes, não dá. Ali mesmo, apesar de o campo ser acanhado, estava cheio, então a gente não conseguia escutar muito o que o professor estava pedindo. Mas eu acho que a responsabilidade maior ali dentro da gente, dos jogadores, e acabou que a gente tomou gols, gols assim, um pouco boos, né? Principalmente o primeiro gol ali, o da falta. Mas a gente tentou mudar, assim, com certeza, às vezes de fora não dá para ver, porque também a gente não precisa ficar estipulando, precisa ficar gritando, mas a gente conversa ali para tentar amenizar um pouco com aquela pressão que a gente estava sofrendo, a gente não conseguiu sair de trás, não conseguiu segurar a bola, mas a gente tentou se organizar assim dentro de campo. E agora vamos nos preparar para o Ipiranga e vamos utilizar essa lição que a gente teve contra o Operário. Até não gosto da sua resposta, você até disse que no Operário talvez a derrota para o Cuiabá fez eles acordarem e entrar com uma postura diferente, ou aquele pouquinho a mais que você falou que todo mundo tem que se doar. O que o Botafogo pode fazer também para explorar essa derrota positivamente para fazer o Ipiranga pagar a espada? A gente tem que, a Série C, ela tem um jogo só por semana. Então a gente tem que tomar o maior cuidado de não perder a concentração durante a semana, porque é um jogo só, e às vezes você acha que está muito longe o jogo, mas não está, porque você faz dois, três treinos, viaja, então acaba que não tem isso de uma semana. Você acabou treinado, dois, três treinos na semana e já vai jogar. Então tem que estar muito mais concentrado do que a Série B, porque a Série B, ela automaticamente te concentra, porque jogou sábado, já tem o jogo terço, já tem o jogo sexto, então você já está ligado. E às vezes você fica confortável por ter um jogo só durante a semana. Eu acho que é importante a gente, essa semana, fazer uma boa semana de treinamento. Não que semana passada não foi boa, mas a gente, como você falou, a gente se concentrar mais, principalmente no início do jogo, acho que tem sido uma dificuldade nossa. A gente já se cobrou no vestiário depois do jogo mesmo, a gente já se cobrou no ônibus também, que quando a gente entra ligado, a gente faz logo um gol, faz logo dois gols, consegue ter o controle do jogo. E por mais que a gente tenha feito o gol no começo desse jogo de novo, a gente não conseguiu impor o nosso ritmo. E o Botafogo é uma equipe que joga com a bola, a gente tem o controle do jogo, a gente consegue propor o jogo. E nesse jogo o operário teve o controle do jogo, a gente não conseguiu impor o nosso ritmo. O futebol é um jogo de imposição, seja ela tática, técnica, emocional, de ambiente também. E a gente não conseguiu essa imposição e agora vamos para a Ipiranga para jogar um jogo super decisivo. É um jogo que pode nos tirar do G4, como também pode nos colocar na liderança. Então a gente tem que fazer uma semana super concentrada, a gente não pode ser surpreendido pelo Ipiranga, principalmente no começo do jogo. Temos que fazer uma grande semana de treinamento para chegar lá contra o Ipiranga e fazer um grande jogo.